Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Leatherface, o Bubba, o Cannibal, como vocês quiserem chamar. Esse killerzinho aqui, como eu sempre digo, conhecido por ser Camper, é um killer não tão forte, tá ligado? Mas é um killer que irrita muita gente. E, ainda mais, com essa build aqui, que eu tô usando com ele, que é a buildzinha padrão. Mentira, essa aqui não é padrão não, tá bom? Essa buildzinha é bem diferenciada, tá bom? É uma buildzinha feita pra eu enganchar os caras no basement e cuidar de lá, vocês vão ver como é que eu vou fazer aqui, tá bom? É bem interessante essa buildzinha e ela consiste no Mad Grit, que quando eu tô com alguém no colo, eu consigo dar um hit no cara. Quando eu dou um hit nesse cara, o cara não consegue dar o Eagle por 4 segundos e quando eu erro esse hit, eu já volto automaticamente, já posso dar outro hit, tá ligado? Então, é bem interessante que os caras vão dar block e aí achando que vão conseguir salvar o amiguinho, mas não vão conseguir nada, já só tão me ajudando, conseguindo o hit de graça. Aqui eu vou com o Territorial Imperative, Imperatriz Territorial, que é o seguinte, quando alguém entra no meu basement e eu tiver pelo menos 32 metros do basement, eu vejo essa pessoa por 3 segundos. Eu vejo a hora dela, pra onde ela tá indo e tal. E tem um tempo de recarga de 20 segundos, entendeu? Então, eu sei quando o cara vai lá entrar pra salvar no basement, entendeu? Então, é bem interessante. Aqui eu vou com o Agitation, pra eu conseguir andar mais rápido quando eu tô com alguém no colo, pra combar com o Mad Grit. E aqui com o Aerograp, pra combar com o Mad Grit e com o Agitation, o cara, ele dá o Eagle mais devagar, entendeu? O Eagle do cara fica mais devagar, então é bem, bem interessante isso aqui, o cara não consegue fugir nem a pau do meu colo. Aqui eu vou com o The Grease, que diminui o tempo do cooldown e aumenta o Charge Time da Serra, entendeu? O tempo fica menor, então eu consigo carregar, se é mais rápido e quando eu termino de usar ela, o cooldown é menor. Aqui, basicamente, a mesma coisa, só que tem mais vantagem quando eu dou de cara com a Serra em algum lugar, tá ligado? Então, eu consigo voltar mais rápido e também diminui o barulho da Serra. Então, esse combo desses dois adões fica muito forte, na moral, meu Deus do céu. E pra completar, vocês acharam o que vocês acharam? Vocês acharam que eu não ia botar o Ibonimori? O Ibonimori aqui, que consiste em eu conseguir matar os caras no chão, depois que eles são enganchados pelo menos uma vez. Só pra ser um pouquinho tóxico aqui, nada demais, não. Então é isso, gente, bora pra partida. Ok, bora lá. De novo nesse mapa, não, esse mapa tá me perseguindo, velho, tô falando sério, mano. Acabei de jogar uma partida e caiu nesse mapa também, velho. Pucha merda, meu irmão. Não é possível, velho. E até de cara na árvore, mano. Eu vi alguém aqui? Não, acho que foi neve. Sei lá, velho. Espero que tenha sido neve, né? Se não, deixa alguém passar ali. E a pessoa com certeza morreria ali, velho. Com certeza morreria. Bom, já viu o Bill aqui já? Não sei o que ele tá fazendo aqui ainda. Ok. Vamos quebrar aqui mesmo? Ó, já tem gente aqui. Vamos vir aqui então? Nossa, tava três aqui. Meu Deus, já acabaram, velho. Sprintbush os caralho todo, mano. Caralho, velho. Ó, agora eu não vou tacar... Eu não vou tacar... Eu não vou dar o hit. Ah. É porque tem gente que, tipo... Não taca a parede achando que eu vou dar o hit, tá ligado? Daí eu continuo reto e dou a serra. Ia ser uma delícia, mas enfim, né? Nossa, tinha três ali e já acabaram, velho. Se eu soubesse que tinha três pessoas ali. Agora já voltaram pra cá já. Ó, a Fang veio pra minha direção. Que delícia. Mas tem uma janela aqui. Ok. Achei que eu não ia conseguir, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se não vem ninguém pra cá. Não, porque se tivesse vindo... É, veio mesmo. Olha, se tivesse vindo ia acabar morrendo. Vamos ver se eu consigo pegá-la aqui. Beleza. Então vamos voltar aqui na Fang, porque já devem ter vindo healar ela. Não, não vieram. Vamos pegar aqui então mesmo. E vamos ver se a gente acha o basement. O basement eu acho que tá muito longe daqui. Ah, não, tá aqui o basement. Beleza, ótimo. Perfect, perfect. Ah, mas vão acabar conseguindo healar a Mega ali. Não vai ter jeito, né? Terei que enganchar ali fora mesmo, mas é, né? A série é essa, né? É a vida. A série é essa, é a vida, mano. Beleza. Não tô com barbecue, né? Então nem preciso ficar tentando procurar os caras depois de enganchar. Eu tô bem acostumado a fazer isso, talvez só um pouquinho, né? Só um pouquinho acostumado. Beleza. Aqui não vai ser tóxico. Aqui não vai ser tóxico, velho. Quero nem saber se esse healer aqui é pra você ser tóxico. Eu sei que voltaram pra esse healado, eu tenho certeza, mano. Não, não voltaram. Ok. Será que foram pra lá? Porque tinha gente lá, né? Salvaram ela ali na minha cara, mas aí... Aí eu vou atrás de quem salvou, né? Beleza. Tinha que ter esperado eu vazar. Eu ia vazar, tá ligado? Tinha que ter esperado, né? Mas é a vida. A vida tem dessa. Seu balão podia ter ido na feng, né? E já dado o morre já, tá ligado? Tipo, ganha uma partida se fizer isso. Tipo, é bem ridículo, tá ligado? Esse pessoal chora muito pra essas coisas. Ah, o Toneloi me inventou. E tal. É, tem muito choro. Tem muito choro nessa vida. Ninguém aqui. Terminaram aquele gerador de lá. Bom que terminamos tudo do mesmo lado. Ah, não. Não é do mesmo lado, não. Eu me perco nesse mapa, velho. Eu acho que é um lado, mas não é, tá ligado? Mó viagem, velho. Vou dar um tempinho aqui e vamos voltar pra cá. Ah, não. Mas ele correu pra lá mesmo. Ok. Vamos dar a volta por aqui, ó. Que eu não... É, vamos ter que dar hit agora. Não vai ter jeito. Beleza. Imaginei que ele fosse dar a volta, né? Mas ele não quis dar a volta por algum motivo. Agora eu não posso deixar o infinito pra ele. Beleza. Caou no bait do Leatherface. Será que eu consigo levar ele lá pro base, mano? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que não, hein. Eu acho que eu não consigo, mano. Só se alguém quiser vir dar block, eu consigo. Yes, yes. Essa aí eu vou agora, eu vou conseguir. Isso vem da block, isso. Será que vai dar tempo? My God, meu... Nossa, deu. Eu não sei como é que é o timing, mano. Menor ideia de como que é o timing, velho. Enfim, né? Tá, tava geral aqui. O corvo voou aqui. Deve ter gente aqui, então. Yep. Yep. Ela correu pra lá. Nossa, se eu tivesse, eu ia dar a volta, então, hein. Se eu tivesse dado a volta, mano... Ué? Me buguei aqui, velho. Não sei onde eu tô, mano. Não sei onde eu tô, velho. Será que eu consigo pegar ela? Acho que sim, né? Nossa, peguei. Nice. Eu acho que ela já pode tomar uma mementinha, né? Já. Então bora, então bora. É que nós é tóxico. A mementa dele é muito bom, velho. Agora, agora é a comemoração. Ó, já vi que o cara desceu lá no basement. Já vamos ver aqui direto, ó. Será que eu chego? Nossa, não chegou, velho. Ó, vamos na serra, vamos na serra. Beleza. Opa, oi, Nia. Tudo bom? Hello, agora só falta a Mag aqui, ó. Cadê a Mag? Cadê a Mag? Cadê a Mag? Correu pra cá. Ah, já vi, já vi. Tá cagado agora. Só se eles tiverem um breakable que eles vão levantar. Se tiver, não tem problema. Vamos que tem mais game. É, que operou a pallet. Beleza. Ah, ele tem um breakable mesmo. Imaginei, imaginei. Até porque ele era um Bill, né? Ele era um Bill. Beleza. Eu podia ter dado uma horazinha nele, né? Mas ia ser vacilo se eu tunelasse. Não gosto muito de fazer isso. Por mais que, tipo, foda-se, tá ligado? Faz o que tu quiser. Mas... Oh! Não sabia que ela ia fazer isso, não. Não esperei. Porque aqui era muito fácil eu dar a volta, tá ligado? Ah, ela pulou lá. Beleza. É, eles conseguiram retomar a partida. Vamos desistir dela mesmo? Vamos vir por aqui? Porque eu não sei... Eu não lembro já que eu derrubei o cara pra falar a verdade, velho. Ah, foi pra cá. Foi pra cá. Eles devem estar por aqui, então. Vamos ver. Voltaram pra lá, se pá. Ah, não. Ah, levantou agora? Pera, não entendi nada. Achei que já tinha levantado. Sei lá, enfim. Só levantou agora. Só que eu não sei onde é que eles estão, velho. Me perdi agora. Calma. Ah, já vi, já vi, já vi. Beleza, mano. Beleza, mano. Ah, sabia. Merda. Beleza. Aqui eu concentrei no mindgame, velho. Beleza. Esse biu aqui, eu acho que ele já morre. Ah, ele correu pra cá. Beleza. Mandou bem. Beleza. Aí, caiu no baita. Aí, caiu no baita. Agora sim. Agora vai ser um more justo, né? Não vamos tainalar o cara também. Beleza. Leatherface é muito bom, meu barulho que ele faz, mano. Muito bom. É assustador, tá? A gente zoa, mas é assustador essa porra. Ela descendo devagarinho pra eu não ver. Ela tinha balance land? Parecia que sim, né? Dava pra pular de volta. É, era a única forma. Ela só pulasse de volta, mas não pulou. Alright. Agora vamos lá pro basement. Eu acho que ela já tomava more, mas eu não quero matar agora. Porque senão a outra pode pegar a hatch e eu quero matar os quatro. Mas beleza. Não, não. Nem dava more, não. Nem daria o more nela. Tá. Eu não tenho barbecue, então não sei se a outra tava por perto, mas poderia estar, né? Porque eu sou um Leatherface e... Provavelmente ela ia... Ia ficar por perto. Porque é o perke do Leatherface, meu barbecue. Vamos dar uma olhadinha. Se ela descer no basement, eu vou saber. Que o Imperatriz Territorial vai me avisar, tá ligado? Então é só ela descer que é só eu voltar. Olha lá, desceu aí, ó. Tá vendo? É muito forte isso, mano. Ainda mais com o Leatherface. Ai, caralho. Hello. GG. Tá vendo como é que isso é ridículo? Tipo, esse killer é feito pra tu camperar, tá ligado? Ah, eu posso dar uma more, né? Vamos dar uma more, então. Vamos dar uma more. There we go. Ah, mas até que no camper aí. Tipo, eu só voltei pro bagulho até porque essa é a build, né? Tipo, tu sabe que o cara desceu, tá ligado? Tu tem todos os recursos pra poder levar os caras pro basement, então, tipo, é GG, mano. Se eu conseguir chegar a tempo, eu derrubo o E2 easy, tá ligado? A mag tá aqui, beleza. É, GG for you. GG, GG, man. Eu não gosto de usar Mario, não, porque é bem ridículo. Mas, é pro vídeo, né? Divertido, divertido, divertido. Agora, agora. Ok, GG, man. GG, man. GG. Ó, o cara deu GG. É raro isso, quando você viu. O cara com build de basement e more, os caras não dão GG, não. Os caras vazam ou xingam. Então, tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá aí, uma buildzinha bem diferenciada. Aposto que muita gente ainda não conhecia essa build, pra quem é mais iniciante, né? Aí, eu vou mostrar essa build pra vocês, que ela é bem interessante. É uma build muito divertida de se usar. Com o modzinho dele, então. Esse killerzinho aqui é muito ruim, tá bom? Mas ele é um killer bem divertido de jogar. Então, é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.